Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar E crie também teu espírito de paz E amor, o meu coração tem sede Do meu Criador Enfia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Um duelo Um duelo Um duelo Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar A te louvar e glorificar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.